Salve galera, começando mais um vídeo no canal, estamos aqui em Minas Gerais dessa vez, cidade de Itaúna, certo, perto de Betim, perto de BH, e a gente já fez um trampo, uma mini ramp ali, que já está pronta, tá lá, certo, e a gente está começando agora uns obstáculos específicos para professores que estão dando aula para crianças, para quem está iniciando no skate, então obstáculos baixinhos ali, um caixotinho, uma jumpzinha para subir nele, descer, um quartezinho bem pequenininho, estou cortando ele aqui, certo, e vou mostrar para vocês, são quatro obstáculos, tá, e vamos acompanhar a partir de agora, a montagem, tá, para esse professor, aqui de Itaúna, sangue bom, sempre está fazendo eventos aí com a molecada, certo, da aula particular, então ele vai ter um kit para levar para cá, para lá, né, de obstáculos micro, né, que seja legal para aprender a andar de skate, e também portáteis, né, para poder estar carregando, fazendo aula aqui e ali, então se liga rapaziada. Está começando, já está aqui uma jumpzinha, né, com um kicker, com uma jogadinha, tá, para a pessoa vir e só passar, já dar um olhinho, já dar uma parada, né, pegar uma introdução, tá, aqui um banquinho, né, mais, é um nível mais alto e tal, mas vamos colocar a cantoneira, tá, ele tem 30 de altura, e vamos encaixar essa kicker aqui, e estamos fazendo também uma 45inho lá, né, para aprender a dropar e perder o medo aqui, ó, desce de cima, vem, faz a voltinha aqui, para a gente fazer a volta numa transição, é, tudo muito compacto, né, para poder carregar, mas com qualidade para poder aprender a andar de skate, né, então aqui para voltar, vir e dropar, certo, aqui, já um nível mais alto para andar na borda, mas subir no caixote com a jump aqui e tal, descer, o professor, é, está aqui, nosso parceiro, o Lucas, aqui de Itaúna, então vamos lá, daqui a pouco eu volto, tá, vamos deixar quatro obstáculos bem legais aqui, para eles, e o quartelzinho está aqui, ó, um quartelzinho pequenininho para aprender o drop, um raiozinho bem tranquilo, tá, 50 de altura, e vamos nessa então, rapaziada. Os acabamentos aqui, o kickerzinho já pronto, o caixote já está lá, falta pintura em cima em cantoneira, aqui falta fixar a chapa e pintar, o Tainá está pintando a traseira os acabamentos, a gente vai fixar a chapinha aqui também, o coping, o quartel está pronto, e aqui é a nossa, nossa subidinha aqui, nosso 45inho, com um palquinho para drop, né, estou cobrindo agora, então ela faz assim, para aprender a dropar, bem suave, vir, fazer a volta, então, bem didático, para essa galera que está aprendendo, essas crianças que estão se apaixonando pelo skate aí, os pais super apoiando, e a gente está, ó, quartelzinho, uma 45, uma jumpzinha para aprender a jogada, pular, passar, né, e um caixotinho, essa jump, ela é a mesma altura do caixote, para as crianças subirem no caixote, sem dar ollie, né, e aprender já a descer, então, um kitzinho, com quatro obstáculos bem didáticos, para essa galera que está aprendendo, e quem já anda também, tira uma onda, se diverte, caixotinho legal, esse palquinho aqui dá para varar, de manobra, dá para fazer várias, então, um kit, aí didático para a galera do skate aí, vamos nessa, daqui a pouco eu volto, e finalizamos, rapaziada, os obstáculos aqui, para o professor armar uma aula, né, um kitzinho simples de transportar, né, e bem didático para poder estar ensinando, né, então, temos um quartelzinho, tá, de 70, de 50 de altura, tá, um metro de largura, bem prático, legal para aprender a dar o drop, fazer a volta, né, caixotinho de 30 de altura, encaixando essa jump lá, dá para te subir nele e descer, encaixando essa jump lá, dá para te subir, descer, entendesse, tudo da mesma altura, certo, uma jumpzinho, um kicker para passar, né, sem dar o ollie, para aprender já a pegar o movimento, e aqui uma 45 para aprender a voltar, né, para aprender a descer de fake, aprender a descer, então, bem didático, bem simples, né, até quem já anda, se diverte, e ficou um circuito aqui, para professores, crianças e adultos aprender, né, o básico do skate, vamos se despedindo, então, entregamos aqui, em breve a gente está de volta aqui, em Itaúna, certo, vamos agradecer ao Lucas lá, professor, que faz eventos aqui na cidade, está com a gente aí, e vamos nessa, rapaziada, obrigado aí, mais um vídeo, vai dando like, se inscreve no canal, que é a Green Hams, e vamos lá, gente, 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 vamos lá, gente,